Morning! Olha o típico café americano. Cereals, cereais de todos os tipos, frutas, aqui são achocolatados, leites de todos os tipos, iogurtes, olha o mamão, que eu comi parecia um melão, agora eu fiquei em dúvida se era mamão ou melão. Olha a cor do abacaxi, bem ácido segundo o colega, aqui são os eggs, batata, tem uma aparência de empim, disseram que é bem picante, não provei não porque não desce no café da manhã. Bacon and sausages, bem inapropriado para o café da manhã. Aqui são os molhinhos que eles adoram, tudo tem molho, breakfast syrup. Essas torradas são tudo de bom, parece a nossa rabanada, mesmo gostinho, muito gostoso. Esse aqui eu não tive coragem de provar, mas eu creio que é um arroz doce. Aqui açúcar, passas, aveia, olha os muffins, esses docinhos aqui eu provei, esse da esquerda, muito gostoso, não sou muito chegada em doce, mas quem é aqui é um paraíso. A gente pega o pão aqui, coloca na torradeira e plim, a mágica acontece, saem torradinhas. E esse é a parte do breakfast da gente. Ok, esse foi o nosso breakfast. Oh, no!